Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e pessoal, esse vídeo vai ser aí um pequeno tutorial de como passar as fases da estrela, da Star Road, beleza? Bom, lembrando vocês aí antes que é bom vocês pegarem os blocos, os switches, o amarelo, o vermelho, o verde e o azul. Ah, mas eu não quero pegar os blocos, posso passar a estrela? Pode passar, mas é um pouco mais difícil, tá pessoal? Então aqui no meu caso, eu não peguei ainda, tá? E vou jogar, tentar passar aqui sem pegar o switch, beleza? E lembrando também que as fases da estrela, para você conseguir passar ela, você tem praticamente duas saídas, né? Uma com a chave e a outra saída normal, tá? Então aqui para ir um pouco mais rápido o tutorial, eu só vou pegar a saída com a chave, aí se vocês quiserem passar normalmente, tá? Não tem problema, tá pessoal? Então vamos lá, eu, no meu caso aqui, eu vou passar só com a chave para a gente avançar, né? Como falei anteriormente, se você passar pela saída normal, ele não vai abrir nova fase, né? Bom, como eu não sei se o Yoshi pode engolir a chave, acho que eu vou me descartar dele aqui. Beleza, então, segunda fase aí, né? Vamos ver qual que é essa daqui, a terceira. Bom, agora nessa fase aqui, eu acho, deixa eu ver aqui, é, a gente vai ter que matar ele aqui. Primeiro vamos pegar aqui um, acho que não vai precisar, ou vai? Acho que nem vai precisar do Yoshi aqui. Agora a gente pega a nuvenzinha aqui, né? Sobe lá em cima. Pega aqui lá, chave. E beleza, passamos aqui então. Tranquilo, agora aqui a gente tem a quatro. Aqui a gente vai ter que pegar o Yoshi. Ah, vamos lá, pra pegar o Yoshi aqui. Só deixar a estrelinha lá fazer o percurso normal dela, né? Desvia do peixe aí, ó. Aí a gente vem aqui, pega o Yoshi. Dá um pause e dá um select. Start um select, né? Agora sim a gente vai na Star Road Forest. Star Borrowed, na verdade, né? Star Borrowed. Beleza. Vou pegar um cogumelinho aqui pra crescer. Que a gente pode pegar aqui novamente, ó. Ó, aqui tem um casco só aqui. A gente vai precisar de um casco que não seja vermelho. Pode ser esse verde aqui, só não sei como a gente vai pegar ele agora, né? Acho que a gente vai ter que matar isso aqui. Aí. Matamos esse aqui, agora a gente pega aqui. Aí. Por que não pode ser um casco vermelho? Porque ele transforma em fogo. E a gente vai precisar que o casco bata naquele bloco ali, ó. A gente tem que soltar e pular aqui, senão é caixão, hein? Ó. Pegamos aqui agora, né? A chave. E beleza. Se tivesse com o Yoshi vermelho aqui, o que ele ia fazer? Ele ia transformar o casco em fogo, daí não bate no bloco, tá, pessoal? É interessante também vocês terem ciência disso aqui. Bom, agora aqui a gente, novamente, temos duas saídas, né? Bom, vamos lá, pessoal. Já que estamos aqui de novo com o Yoshi azul, vamos fazer o mesmo... O mesmo truque, né? Pra facilitar aqui a nossa vida. Vamos lá. Peguei aqui de novo, eu joguei ele com o direcional segurado pra baixo, né? Pra dar um tempinho a mais aqui. E vamos. Tá, vamos lá agora, né? Vamos aumentar um pouquinho aqui o nosso tempo. Olha, por isso que eu falei pra vocês dos blocos, ó. Estão vendo ali que os blocos estão todos... Eu acho que aqui a gente até já pode engolir ele, né? Vamos ver. Eu falei pra vocês que os blocos estivessem com o bloco ativado, eu estaria tudo ativado aqui, ó. E beleza, então aqui a gente vai para o mundo especial. Lembrando que se vocês quiserem o outro caminho aqui, né? Pra aquela outra Star Road ali, ó. Só passar normal, tá? E aqui ele vai para o mundo especial, como vocês podem ver aí, ó. Tá, inclusive até desbloqueou um ativamento ali, ó. Tá, então estamos no mundo especial. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo aí, tá? Se você gostou, já deixe seu gostei e se inscreva no canal pra ajudar o nosso trabalho aí, tá? Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo do nego. Tchau.